Então, vamos lá, começar aqui de novo, eu esquento. Então, como eu comentei, a Pria, a Carol e eu, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da comunidade interna e o trabalho colaborativo aqui dentro da CIT. É muito o que a gente vive no dia a dia, como que a CIT incentiva as comunidades aqui internamente, como que isso, o poder dessa colaboração aqui dentro, e como que isso traz para a gente novos conhecimentos, acessos entre as pessoas, conexão e inovação para os nossos colaboradores aqui dentro da CIT. Eu passei aqui rapidamente por alguns combinados, para a gente poder esperar uma água aí, a gente brinca, respire e inspire, para a gente poder estar aqui presente. Comentei sobre deixar as mensagens aí um pouquinho de lado, e para vocês participarem, então é muito legal essa troca, para vocês participarem aqui no chat com a gente, no final a gente vai responder, se tiverem algumas dúvidas. E convide um amigo, ainda dá tempo. Passando pela nossa agenda, quem somos, a gente vai contar um pouquinho, como é o ambiente CIT, comunidades e conexões, e no final a gente vai fechar aqui com algumas dicas e aprendizados. Então entrando aqui, quem que é a Letícia? Eu estou aqui na CIT tem um ano e meio já, eu falo já porque apesar de ser pouco tempo, acho que eu me encontrei aqui dentro. Eu atuo hoje no papel de squad leader, faço um trabalho de polinização, então ensino outras pessoas a fazerem o papel de squad leader dentro do nosso parceiro. E contando um pouquinho, acho que aqui estão algumas fotos que me representam, acho que é difícil colocar aqui poucas fotos, gostaria de colocar muito mais, mas eu sou muito ligada à minha família, amigos, sou casada com o Felipe, ele também trabalha aqui na CIT, tenho duas petezinhas, a Bonnie e a Minnie, e é sobre a minha missão, o que falo que eu me encontrei no mundo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas nos bloqueios de pensamento, de comportamento e de cultura, para transformar a vida das pessoas, para que elas entendam que elas podem fazer o que elas quiserem, ser quem elas quiserem. Então, eu sou um pouquinho aí da Letícia. Vou passar para a Carol. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Carol Silva, sou squad leader aqui na CIT. Vou fazer três meses na semana que vem de CIT, e acho que um pouquinho do que a Le falou, também me encontrei aqui. Sou aqui de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, pelas imagens aí, eu gosto de viajar, amo viajar, por conta da pandemia, isso não está sendo possível, gosto de estar em contato com a natureza, gosto de ajudar as pessoas a se desenvolverem, e eu quero ser a mudança que eu busco no mundo. E um pouquinho por conta disso, eu me conectei aí em outros dois projetos, então eu faço parte da comunidade Mulheres Agilistas, e também faço parte aí do projeto Cora Social, que tem o objetivo da gente compartilhar o nosso conhecimento, e ajudar as pessoas que estão mais precisando, nesse momento de pandemia. E agora eu vou chamar a Pri. Obrigada, Ká. Vou falar um pouco... Olhei, acho que mudou aí. Foi. Bom, eu sou a Priscila, trabalho com essas duas maravilhosas aí, elas têm me ajudado muito no meu dia a dia. Sou estrategista digital, sou casada há cinco anos, sou mãe de pet, o Léo, adotei ele nessa pandemia aí. Eu sou co-criadora do Mive, que é um movimento, uma rede de apoio de mulheres, então a causa indiretamente, diretamente, Letícia, Carol e Priscila, a gente se conectou, porque os propósitos aí, eles têm total sinergia, né? E com a CIT, eu sou suspeita, vou fazer um ano, mês que vem, e a CIT é essa empresa que destrava esse potencial humano, né? Então, a gente faz muito disso o tempo todo. Então, essa questão de gerar conexão, de criar rede de apoio, a gente vivencia isso no dia a dia de trabalho. E isso, para mim, é mágico, assim, poder trabalhar com o que eu gosto, com a minha filha, e com a minha filha da mesma ideia que a minha, né? Então, basicamente, essa é a Priscila, eu sou muito curiosa, gosto de gerar conexões, e, para mim, esse papo de comunidade tem... Eu não sou igual a Thais, né? Gerente de comunidades, mas eu me interesso muito pelo assunto, e, no fim do dia, é o que a gente faz aqui na CIT o tempo todo, né? Pode passar e ler. A gente vai contar um pouquinho aqui, né? Como está o nosso ambiente, né? Falando aí das nossas comunidades na CIT. Acho que, primeiro, né? Dentro do propósito da CIT, né? Sobre sermos agentes de transformação, né? Para desbloquear potenciais de negócio, tecnologia e pessoas. A gente fala muito, né? Sobre desenvolver pessoas antes de softwares. E a gente tem algumas metas, né? Aqui, né? Great Place to Work, né? Não só ter o selo do Great Place to Work, mas sermos, realmente, um dos melhores lugares para se trabalhar. E, dentro disso, a gente tem algumas comunidades aqui dentro da CIT. A gente tem mais de 200 comunidades ativas. A gente tem aqui o Workplace, né? Como ferramenta. Opa! Workplace como ferramenta e o chat, né? Para a gente poder ter os grupos. Então, a gente tem o foco muito em grupos de unidade de negócio. Em grupos, né? Por assuntos, por times. Assuntos em comuns, né? Filmes, séries. Tem aqui, né? A parte de tecnologia, né? O garage. Então, são grupos, assim, que a gente participa conforme, né? O propósito ali, né? A afinidade. E acho que vale destacar alguns grupos diferentes, né? Além dos times, unidade de negócio, a gente fala bastante, que é o Papo Ralé, que é um grupo aqui dentro da CIT para troca e venda, para indicações. Então, é um grupo muito forte, muito ativo. E um grupo também bem diferente, que é o Tio do Pavê. O Tio do Pavê, né? Pra ver, pra comer. Eles chamam o Tio do Pavê. É um grupo para, né? Uma comunidade aqui que a gente tem para poder partilhar tirinhas, gifs, para a gente poder distrair aí um pouco o nosso dia a dia corrido, poder se parecer um pouquinho. Fazer uma pausa aí. E dentro, né? De todas essas comunidades dentro da CIT, a gente levantou alguns dados. Na verdade, até queria agradecer a Fer da CIT que puxou esses dados no Workplace para a gente. Para contar um pouquinho, né? A gente tem 98% das pessoas da CIT ativas dentro da ferramenta, né? Dentro das comunidades. E 67%, né? Referente aqui às informações no mês de maio, das pessoas tiveram alguma reação referente aos posts, aos comentários, publicações dentro dos grupos. E aqui embaixo, focando aí no top 3, a gente tem, né? CIT Brasil, um dos grupos mais acessados. O CIT Pets, que é um grupo novo aí, né? Todo mundo tem pet quase. Então, esse grupo é bem ativo, né? Sobre publicações, comentários. E o Papo Jalé, que é o que eu comentei, falando sobre compra e venda, né? Indicações entre as pessoas da CIT, né? Nada melhor do que compartilhar indicações de pessoas que você confia. Entrando aqui um pouquinho sobre as pessoas que são mais influenciadoras, né? Dentro das comunidades e comunicadores aqui dentro do Workplace. A gente tem a nossa top 1 aqui, que é a Fri, que está aqui conosco. E ela vai contar um pouquinho sobre comunidade aqui para a gente. Obrigada, Lê. Bom, antes da gente começar a falar, a gente gostaria da participação de vocês, né? Porque aqui a gente vai falar um pouco de inteligência coletiva, né? Eu vou mandar um link aqui para vocês. Até quem estiver no celular pode acessar via o QR Code que está aí na tela também. Do Mentir, para quem não conhece, é uma ferramenta colaborativa que a gente pode usar para co-participação aí em eventos, né? Então, eu peço a participação de vocês para acessar ou, se for via QR Code, coloco esse código aí. E a gente quer saber de vocês, o que é comunidade para vocês? Para a gente ter uma... Para a gente balizar esse conhecimento aqui, compartilhar. Coloca aí para a gente o que é que vocês... Aí, o Alisson está falando que está entrando para o time. Alisson, você vai entrar e já vai entrar em várias comunidades aqui com a gente. Se vocês puderem colocar aí, a gente pede umas três palavras ou três conceitos aí que para vocês é a comunidade. Vai montar, mostrar para vocês aí uma nuvem de palavras. Então, conexão... Spoiler aqui. Boa, Lê. Crescimento, troca. Quem estiver aí com a gente, coloca aí o que vocês entendem o que é comunidade. Se balizar... Acho que a galera está colocando. Acho que... Lê, depois a gente mostra uma foto no final aí das nuvens de palavras. Boa. pertencimento, espaço seguro, pertencimento, espaço seguro, aprendizado, troca. É muito comunidade, se a gente pudesse resumir, é igual a colaboração, né? Então, Lê, pode passar, por favor. Então, comunidade... Opa. Comunidade, então, é a qualidade do que é comum, que pertence a todos, paridade, comunhão, identidade. É o conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar. Então, nós aqui estamos na comunidade TDC, né? Hashtag CIT no TDC. Então, a gente fez um grupo aí colaborativo para poder trazer esses conteúdos. Então, somos o tempo todo comunidade, né? Então, é um trabalho voluntário na maioria das vezes, baseado no que a gente acredita, né? Então, comunidade dentro de empresa são basicamente interesses que se relacionam. A gente se coloca ali participantes ou engajando pessoas para formar uma nova comunidade, né? Como uma rede de relacionamento e uma troca entre pessoas que acreditam aí no mesmo... comum, né? Seja por temas, como a Lê comentou, né? Que aqui no CIT a gente tem várias coisas. Pode passar, Lê. Por favor. E aí, aqui a gente traz uma fotografia até baseada no que a gente acredita em relação à necessidade de uma comunidade, né? Então, basicamente, uma necessidade, ela tem um propósito. Então, onde todo mundo ali tem uma mesma intenção de fazer algo, seja no local de trabalho, seja externamente. A gente faz várias ações sociais também para atender a comunidade, né? Dentro de uma comunidade, ela gera comunicação, então, precisa ter, tem essa necessidade da gente poder comunicar e todo mundo ter esse mesmo entendimento. Tem toda uma organização para que a comunidade aconteça, né? Um trabalho colaborativo, como vocês colocaram lá na nossa nuvem de palavras. É uma participação e uma ação, né? É a presença da gente estar ali nessa comunidade de fazer algo acontecer, seja compartilhamento de ideias, seja de uma inovação dentro da empresa. E aqui na CIT, a gente está vivenciando muito essa parte da inclusão em si, né? Da gente poder trazer a igualdade entre os indivíduos, compartilhando conhecimento. Então, dentro de comunidade, você vivencia essa parte de liderança, né? Motivação, influência e conexão. Então, basicamente, resumindo ali as principais necessidades dentro de uma comunidade são essas, né? No final do dia, a gente leva a um trabalho de coerência e propósito. Pode passar, Lê. Gente, estou nervosa. Fiquei nervosa aqui. Tem muita gente conhecida. A gente fica nervosa. Paola. O Ângelo está falando aí que é fã da CIT. Vem trabalhar com a gente, Ângelo. Estando aqui na CIT, a gente tem esse sentimento de pertencimento, né? Então, o que que motiva a gente, né? A trabalhar, fazer parte de uma comunidade. A gente acaba ficando mais motivado, feliz, confiante, inspirado. A gente acaba se engajando em muitas causas, seja sociais, enfim, o que tem a ver aí com o que você acredita, né? E a gente acaba ficando encantado com esse movimento. Então, eu falo que eu sou muito fã e sou suspeita de falar em relação a CIT. No fim do dia, eu, Carol e Letícia, a gente se encontrou por esse viés comum aí, né? A gente acabou participando ali de uma comunidade que é aqui da CIT, que é a de cultura ágil. A gente se viu, hoje a gente acabou se tornando curadoras. Então, somos curadoras de uma comunidade dentro da CIT. E isso leva, abre janelas e portas internamente e externamente também. Então, pode passar. Carol vai contar um pouquinho aí pra gente dessa comunidade. Então, vamos lá. Então, antes aqui na CIT, né, existiam várias iniciativas rolando dentro dos projetos, dentro das unidades de negócio, né, sobre agilidade, né? E aí, com a chegada do Renato Macedo, tá? Inclusive, já vou puxar pra palestra do Renato. Renato vai estar aqui no TDC no dia 10, às 5h30, e ele vai falar sobre todo o contexto é único, mas o que eles têm em comum. Então, vai ser no 5h30, todo mundo aí pra assistir também, né? Então, o Renato, ele acabou puxando essa organização, ele conectou as pessoas e com isso, em março de 2020, nasce a comunidade de cultura ágil dentro da CIT, né? A comunidade, ela tem o propósito de prover a troca de conhecimento e experiências para os CITs, que somos nós, os colaboradores, né? Com o objetivo de gerar impactos e conectar as pessoas, né? E aí, nesse um ano e alguns meses de comunidade, agora em março, a gente fez um ano de comunidade, então já temos alguns meses aí de comunidade, né? Hoje nós somos 771 pessoas no chat da nossa comunidade. Nós estamos em 23 pessoas que fazem toda a organização. Foram mais de 23 encontros e eventos que a gente realizou ao longo desse um ano e alguns meses. Foram mais de 840 pessoas impactadas. Nós tivemos mais de 14 palestrantes e facilitadores, e aí esses palestrantes, tivemos palestrantes internos, como também externos, trouxemos algumas pessoas que são referência em agilidade aí no Brasil e fora do Brasil para falar aqui com a gente. E além de toda a troca de conhecimento, experiências e conteúdo que acontecem no nosso canal do YouTube, no nosso chat e nos nossos encontros. Pode passar. E aí, essas são as 23 pessoas, né? São as 23 curadoras, curadores, voluntários e voluntários que cuidam de toda a organização da comunidade, né? Que fazem os eventos acontecerem, que fazem essa troca de conhecimento ser tão rica entre todos os colaboradores dentro da CIT, né? Toda essa galera hoje trabalha totalmente de forma colaborativa, auto-organizada, estamos todos conectados juntos aí pelo mesmo propósito, né? Acho que eu e a Pri e a Alê somos um exemplo disso, né? A gente se conheceu na comunidade, a gente se conectou, e aí hoje a gente está aqui para compartilhar isso aí com vocês. E aí, por a gente ser essa comunidade, né? Ser referência dentro da CIT quanto à questão de comunidade, nós também fomos os pioneiros na criação do primeiro selo de reconhecimento, e aí para a galera aqui da CIT, o famoso nosso PIN, né? Então, para quem não conhece, é um selo de reconhecimento que a gente tem aqui dentro da CIT das comunidades, né? Então, a gente foi pioneiro na criação desse PIN, mas também recebemos o mesmo, né? E aí eu queria que a Alê contasse para a gente um pouquinho de como foi esse momento. Já do mundo, desculpa. Foi lindo, gente, o momento. Foi meu primeiro PIN na CIT, então a gente pôde trazer o PIN para a comunidade como referência em comunidade dentro da CIT, e hoje a gente consegue levar esse PIN para outras comunidades e pessoas que são referências, né? Em trazer, né? Essa participação, né? Em comunidades, essa troca de experiência. Então, foi demais. Pri, quer compartilhar algum ponto? Estou aqui brigando com o Mudo também. É, eu sou suspeita, né? Acho que para quem não é da CIT e está assistindo a gente aí, o PIN é um reconhecimento. no mundo físico, ele vira um bóton, né? Que a galera coloca no crachá, então... É uma... Como se fosse um presente mesmo, né? A gente é um reconhecimento. Vai além do dia a dia ali. Então, poder receber e participar dessa construção, aí, tendo a comunidade como referência, foi um presentão que a gente ganhou. A gente e todos os curadores, né? Que hoje a gente está tendo a possibilidade de falar em nome de todos eles, né? Inclusive o Guga que está aí assistindo. A gente só agradece. Muito bom. E aí, falando um pouquinho mais sobre esses reconhecimentos internos, né? Então, dentro da CIT, a gente tem esse programa de reconhecimento, né? Que além de promover todo esse ecossistema das comunidades, né? Como selos aí, a gente até trouxe alguns exemplos, né? Como selo de construtor de comunidades, campeão do workplace, né? Comunidade, referência da comunidade de referência, né? Nós também temos os reconhecimentos individuais, reconhecimentos intimes e reconhecimentos de grupos, né? Então, esses reconhecimentos vão desde conquistas, novos desafios, trabalhos bem feitos, atitudes bacanas, né? Ou seja, né? Através desses reconhecimentos, é um pouco do que a Leia Pri falou, né? As pessoas se tornam referência no assunto aqui dentro da CIT, né? E aí, o que é mais bacana disso tudo é que isso tudo é um resultado do ambiente e cultura que a CIT promove de colaboração em pessoas, né? É uma cultura que proporciona que um grupo de pessoas trabalhem unidos e engajados pelo mesmo propósito e possibilitem essa troca de conhecimento na organização como um todo, né? Então, um pouco do que a Leia também mostrou, né? A quantidade de comunidades que a gente tem aqui dentro da CIT que possibilitam toda essa troca, né? Então, isso que é muito bacana, né? É uma cultura mesmo que promove isso. Então, isso é muito legal. Pode passar, Leia. E aí, né? Trabalhando de forma colaborativa a comunidade nasceu e a comunidade de cultura ágil ela não tinha uma logo, né? Nós não tínhamos um logo e aí lançamos um concurso dentro da comunidade tivemos algumas pessoas voluntárias que construíram as logos fizemos uma votação dentro da comunidade e aí o neto Torim foi quem ganhou o concurso, né? E aí uma forma de agradecimento de reconhecimento que a gente teve para agradecer todo o trabalho que o neto fez mandamos para ele aí um kit, né? Com alguns itens aí da CIT caderno, caneca, garrafa e alguns livros também, né? E aí o que foi mais legal desses prêmios é que alguns prêmios a CIT proporcionou isso e outros prêmios como os livros foram alguns curadores e curadoras que proporcionaram isso, né? Então, é a questão mesmo do trabalho colaborativo, né? Então, a gente quer reconhecer alguém porque nós da comunidade não conseguimos nos organizar para que a gente possa proporcionar isso Então, isso que é muito bacana aqui no trabalho que a gente faz dentro da comunidade e além dessa troca rica que a gente tem, né? Tanto entre os curadores quanto os demais que estão aí com a gente no chat da comunidade E aqui algumas fotos algumas fotos, né? Trouxe aí algumas imagens para vocês nós trouxemos aqui algumas imagens de alguns dos eventos que a gente realizou, né? Então, a gente tem aqui os link-offs de facilitação que o Guga que está aqui com a gente assistindo que é o cara da facilitação aqui o curador da facilitação aqui dentro da comunidade que também conduziu Nós tivemos um bate-papo um workshop com o Thiago Branche sobre sobre management 3.0 Então, esse é um pouquinho aí dos eventos que a gente conduziu aí nos últimos nas últimas meses Inclusive, a Lê fez um toque muito legal aqui dentro da comunidade falando sobre a transição de carreira, né? Da área de desenvolvimento para a área de Scrum Master e Squad Leader Também foi muito bacana A gente vai entrar aqui com algumas dicas e aprendizados Mas antes antes de tudo A gente vai fazer na sequência Vamos fazer na sequência aí Pode falar a dica a gente já faz na sequência Fechou Então, para puxar aqui algumas dicas sobre por que participar de uma comunidade ou por que criar uma comunidade Acho que primeiro de tudo é identificar o propósito da comunidade do grupo o que te move sobre motivação o que está aderente aos seus valores à sua missão Então, muito do que a gente falou anteriormente por todo o tal O que te move o que realmente faz você aquecer o coração E com isso a gente traz conexões reais As pessoas que estão nessa comunidade nesse grupo elas realmente participam elas fazem parte Isso vai criar uma conexão real que é o que a gente tem muito aqui Ficou falando aqui das minhas partners a Pri e a Carol E com isso acho que vale reforçar sobre isso Se você participou de uma comunidade que você tenha uma escuta ativa que você participe que você dê feedbacks compartilhe conteúdos Não esteja lá só por estar Faça realmente parte E com tudo isso acho que criar um ambiente seguro onde você possa criar esses laços além de fortalecer a confiança e os vínculos entre os colaboradores Seja aqui internamente na CIT Seja fora com as pessoas de que você faz parte da comunidade você cria laços muito fortes que é o que aconteceu com a gente também a amizade que a gente criou E sobre o ambiente seguro é para a gente ter esse poder de experimentação de poder realmente poder co-crever e aí consequentemente inovar Acho que a Pri vai falar um pouco disso aqui também Adalê na verdade estando como dicas mais do que dicas acho que a gente vivencia muito dessa coisa de comunidade agora na pandemia a gente verificou as vacinas que foram criadas foram várias comunidades no mundo inteiro que se reuniram para desenvolver algo para poder criar uma solução então basicamente o desenvolvimento do potencial a inteligência coletiva ela é muito poderosa então a gente usar esse poder da comunidade que hoje na CIT tem compartilhamento mundial porque a CIT não está só no Brasil então hoje através da ferramenta do Workplace a gente consegue se comunicar no mundo todo com colaboradores do mundo todo também esse poder a questão da criatividade da gente utilizar a coletividade para desenvolver e destravar a criatividade que é algo que através desse coletivo na comunidade a gente consegue trazer como colaborador às vezes a gente está no dia a dia de trabalho e não tem muito talvez não consiga desenvolver inovação é que dentro de uma comunidade você consegue colocar isso em prática então é permitido inovar é uma forma da gente incentivar para que as pessoas coloquem ali o seu melhor executem as suas ideias seus pensamentos a gente até trouxe essa imagem das abelhas porque a gente tem vários toques em relação à comunidade para poder montar esse conteúdo aqui e a gente ouviu vários exemplos em relação ao trabalho colaborativo das abelhas elas trabalham colaborativamente dentro ali do universo delas e externamente também então é uma cadeia de valor na cadeia alimentar em si então a comunidade ela promove isso o ambiente que a gente está hoje na CIT também a gente tem essa possibilidade de poder mudar o mundo dentro da CIT e fora da CIT também então acho que tem uma outra fala que até a Carol trouxe ontem para a gente acho que foi da Mari Graff não sei se todo mundo conhece ela onde ela fala que trabalhar com colaboradores que participam de comunidades é um grande papel da empresa a gente tem pessoas muito mais engajadas porque é difícil encontrar gente que trabalha em comunidade não ame o que faça então a gente está aqui a gente ama o que faz acredita pode fazer diferente então até o primeiro toque dessa trilha foi em relação a carreira acho que o Ivan e o Vini comentou sobre isso da gente poder ali ter o engajamento e saber do nosso potencial então é muito sobre o que a gente vive aí vou colocar um link aqui para vocês do Mentir como a Lê falou para vocês colocarem aí para a gente os aprendizados em relação ao que a gente conversou aqui hoje até para a gente captar quem sabe coisas novas até para um próximo né então Lê se você vai dar aí o que o que vocês acho que o Kleber caiu gente é isso que eu ia perguntar eu também ia perguntar a mesma coisa ele sumiu tá tá isso chegou a Lê não a Lê chegou a Lê participação especial aqui da minha nossa professora de livro maravilhosa Lê obrigada então a gente colocou o link vou colocar aí de novo comenti se vocês puderem colocar os aprendizados que vocês tiveram juntos aqui é para quem nunca usou é só acessar esse link que eu encaminhei no chat ou se quiser apontar o celular aí captar esse QR Code e a gente já está vendo alguns resultados aí então ambiente seguro maior resultado colaboração organização liberdade liberdade é uma boa palavra dá um F5 aí se vocês puderem participar nessa grande comunidade TDC aqui acho que ambiente safe é o que a Lê colocou né escutativa aprendizado é muito a gente aprender a escutar né Carol e Letícia às vezes a gente se empolga e a gente aprende a falar e a ouvir também né então é um espaço onde a gente pode se comunicar inclusive a Letícia que está aqui com a gente agora é a nossa professora minha e da Lê na comunidade do Dojo então isso é muito bacana a gente poder compartilhar os conhecimentos né se eu sei um pouquinho porque não compartilhar e aprender juntos veja aí Lê compartilhamento participação escutativa melhor comunicação então é sobre isso assim a gente aprender e ter esse ambiente seguro que as comunidades elas proporcionam né muito bom muito obrigado pela participação de vocês vai lá cá e aqui a gente trouxe um pouquinho para vocês sobre as comunidades externas né essas comunidades elas são são comunidades voltadas para mulheres ou para pessoas que se consideram mulheres tá compartilhar um pouquinho com vocês eu faço parte hoje da comunidade de mulheres agilistas né sou staff member ajuda na organização da comunidade né e aí acho que um pouquinho do que a lei e a Pri falaram sobre os aprendizados né o que me conectou a comunidade de mulheres agilistas né apresentação que eu vi o propósito da comunidade os valores era aquilo que eu tinha de propósito para mim então naquele momento aquilo me conectou automaticamente né e aí foi quando eu falei eu quero participar dessa comunidade eu quero estar lá eu quero ajudar outras mulheres que estão tanto em transição de carreira quando estão nesse desafio dentro da agilidade né então acho que é isso que é a importância né então se conectem as comunidades né tem várias comunidades hoje a gente trouxe algumas aqui para vocês mas tem muitas comunidades né façam parte da comunidade né façam parte dessa troca de conhecimento compartilhar propósito e aí você vai conhecendo novas pessoas você vai se conectando né e aí são amizades que você vai fazendo dentro das comunidades que você leva para o resto da sua vida né assim aqui comigo eu, a Leia, a Pri e assim também é com as meninas da organização da comunidade algumas estão aqui também hoje junto com a gente prestigiando e vendo a nossa palestra então eu acho que é isso né criar conexões é isso que as comunidades proporcionam né a comunidade me apoiou em todo esse processo de transição de mudança né então isso foi muito bacana né dentro da comunidade eu tenho um ambiente seguro então ali eu tenho eu sou a Carol né então eu não tenho medo de ser criticada de de me expor porque é um ambiente seguro então isso que a comunidade as comunidades elas proporcionam de forma geral né que seja um ambiente seguro para que tenha troca para que você traga os seus medos para que você traga as suas inseguranças e os seus receios e a comunidade está ali para te ajudar as comunidades elas estão ali para te empoderar e para te ajudar em todo esse processo então isso é um pouquinho das dicas que a gente trouxe né a questão do ambiente seguro a questão do do propósito de você criar as conexões né de essa questão da escutativa de você poder ajudar o próximo né no final você acaba é uma troca porque você ajuda alguém alguém está te ajudando e aí dentro das comunidades é um aprendizado todos os dias em todos os dias a gente aprende mais um pouquinho né então isso que é que é muito bacana sobre estar dentro de uma comunidade então participem de comunidades e aí eu queria que a Pri falasse um pouquinho sobre a Amivi eu falei lá no início né a Amivi surgiu baseado nessa rede de apoio então junto com duas amigas que a gente fez um curso acabou criando esse espaço onde hoje a gente apoia outras mulheres assim como as comunidades que estão aqui né então eu tenho participado até com a Carol lá no Mulheres Agilistas então tem oportunidades que às vezes a gente acha que não é pra gente e aí alguém convida você fala vou lá vou testar então usem esses ambientes de comunidades pra vocês testarem alguma coisa que vocês estão em dúvidas né então o Amivi é Mulheres Impostoras e Vulneráveis então é pra gente discutir sobre esses temas de que mulheres não podem chegar onde elas quiserem elas podem sim então é um ambiente pra que você mostre sim a sua vulnerabilidade que você possa ser quem você quiser então todas essas que estão na tela mostrando aí pra vocês a gente colocou o arroba de cada uma delas são pessoas incríveis por trás da organização de cada uma delas tem movimentado muito principalmente o mercado mais de tech né mas a gente sabe que tem um movimento grande aí em relação a transição de carreira e como apoiar essas mulheres né olha lá o Guga falando muito bom Guga a filha dele são vai seguir esses exemplos muito legal a Andresa Maia que tá aí também a gente é compartilha aí muitos temas aqui dentro da CIT tem muitas mulheres incríveis então a própria ex-impostoras tá certo falar assim é Thais que tá aí ela é organizadora dessa comunidade também então muitas mulheres incríveis Lê se você quiser passar pra gente encerrar que acho que tá dando tempo aí a gente trouxe uma frase a gente acredita acredito que somos uma comunidade que devemos cuidar uns dos outros então essa frase da Malala é pra fechar e que nada mais é a comunidade da gente poder tentar pelo menos sair de um sistema de competição e trabalhar então hoje a CIT promove isso pra gente e a gente gostaria de participar gostaria de compartilhar e mostrar que é bem é muito que a gente faz aqui né em relação a comunidade de poder ser quem a gente é então acho que é isso a gente não 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 ... Tchau, tchau.